Você casou, você vai virar dona de casa, você precisa ter na cabeça que você não está pronta e que as coisas não vão funcionar do dia para a noite. Você precisa de humildade para se formar. Humildade para procurar a formação adequada para as coisas. Humildade para você fazer os cursos importantes da área. Humildade para você ouvir quem sabe mais. Humildade para você buscar ajuda, para você declarar que você ainda não consegue fazer aquilo que você achou que era fácil fazer. Mas é muito fácil administrar uma casa, mas é muito fácil tocar um consultório, mas é muito fácil abrir uma agência de marketing, sei lá. Não é, não é. E você tem que olhar para as pessoas que conseguiram com uma certa humildade e reverência. Se você não olhar com humildade e reverência para as pessoas que estão prosperando, você nunca, nunca vai chegar lá. Nunca vai chegar lá. Nunca. Porque eu vou te dizer uma coisa, olha só. Para você prosperar em qualquer coisa, escuta o que eu vou falar. Para você prosperar em qualquer coisa, é necessário você reunir diversas habilidades, diversas habilidades que não têm nada a ver umas com as outras. Não são da mesma área. Você pode ser um grande, um grandissíssimo de um inscrito. Você escreve muito bem. Então, imagina que agora você vai vir uma agência de marketing, porque você acha que a agência de marketing é você fazer uma boa de uma copy. Né? Porque você escreve muito bem. Tenta, cara. Tenta aí. Se essa é a tua única habilidade, se você não tem a habilidade de relacionamento com os outros, se você não tem a habilidade de prestar atenção aos outros para você poder fazer a contratação, se você não tem a habilidade financeira para poder entender o que está acontecendo financeiramente, se você não tem a habilidade comercial, se você não tem a habilidade estratégica, se você não tem a habilidade de conexão com o sinal dos tempos, sabe o que vai acontecer com a tua agência? Ela vai falir. Porra. Ela vai falir. Mesma coisa que você virar uma dona de casa. Não, eu gosto muito de criança. Então, eu vou virar só dona de casa, porque eu vou cuidar muito bem dos meus filhos. É, minha filha. Só que gostar de criança não faz uma casa andar, porra. Porque para uma casa andar, as contas têm que estar em dia, o fio, a eletricidade, né? Os encanamentos têm que estar tudo funcionando. A comida tem que estar bem feita, né? As compras têm que ter regularidade para fazer. Atenção ao marido, atenção aos filhos, atenção aos funcionários, a atenção a todo o teu ciclo de relacionamento. Você está entendendo que gostar de criança não é o que te habilita a ser uma boa dona de casa? Nada, peraí, só. Nenhuma pessoa, nenhuma pessoa que venceu, por assim dizer, na vida, não é a pessoa que prosperou, não é a pessoa que está bem instalada, ela tem uma única habilidade. Isso é o que você precisa saber. O fato de você ter... A maior parte das pessoas não tem nenhuma habilidade, né? Que é o teu caso, provavelmente. Você não tem nenhuma habilidade. Mas se for que você tenha uma habilidade, isso não te habilita ainda. Ou você tem uns 10 anos que você tem que olhar para quem fez alguma coisa, para quem conseguiu fazer alguma coisa, olhar com reverência e atenção. Reverência e atenção. Falar, essa pessoa, né? Às vezes ela nem é tão boa escritora quanto eu. Às vezes ele nem é tão bom médico, nem domina tanto a arte, sei lá, da semiologia quanto eu. Mas essa pessoa tem tantas outras habilidades que são tão desconhecidas para mim que eu preciso olhar com atenção, amor e reverência. É isso que faz alguém ser bem-sucedido? É isso que faz alguém prosperar na vida, porra. Você está entendendo? Deixa de ser vagabundo. Deixa de ser vagabundo, que é o que você tem sido esse tempo todo. Deixa de ser o sujeito que fica julgando e desmerecendo os outros. Que é isso que você tem feito o tempo todo. Falar que é fácil, sem nunca ter feito porra nenhuma, é a tua profissão. É isso que você faz. Isso é o que você faz. Não, mas o presidente, mas o governador, mas o prefeito, é só ser honesto. Meu filho, vai tomar na porra do... Vai tomar lá onde a Anitta tatuou, meu filho. Ah, porra. Está de sacanagem. Porra, que a honestidade é uma das únicas... É uma das únicas virtudes que é conveniente que um bom gestor público tenha. Mas isso não faz ninguém ser um bom administrador, porra. Você está maluco? Né? Está maluco? Óbvio que não. Então, olha só. Se você... Olha para ele então. Se você está querendo levar a vida a sério, se você não quer levar a vida a sério, não estou aqui para você. Vai para a porra, entendeu? Vai para a puta, entendeu? Vai. Não quero falar... Eu quero falar como você quer levar a vida a sério. Você que está olhando as pessoas que estão fazendo alguma coisa relevante, Então, assim, caralho, eu queria... Eu queria... Eu queria também fazer alguma coisa relevante. Eu queria ser uma pessoa que, porra, faz diferença na vida dos outros. Eu queria ser uma pessoa que faz diferença na vida da minha família, portanto, ganha dinheiro para poder dar as coisas boas para o meu filho e para a minha mulher. Eu queria ser essa pessoa. Bem, então, deixa eu... Com você eu posso falar. Com esse vagabundo eu não tenho que conversar. Não tem conversa com esse vagabundo. Com esse vagabundo, assim, ó... Essa live não é para esses vagabundos. Essa live pode ser para você. Então, a questão é assim, você cala a boca. É o conselho de irmão. Conselho de irmão. Foi o que eu fiz. Você cala a boca. Olha para quem sabe. Olha para quem fez. E não começa a dizer, ah, mas é a fa... Ah, mas também se eu tivesse nascido como ele nasceu. Ah, mas também se eu tivesse... Eu não tenho essa porra. Provavelmente, se a pessoa que prosperou, ela reuniu... Ela conseguiu reunir uma série de elementos divergentes. Uma série de elementos divergentes na sua própria personalidade. Tá? E articulou esses elementos divergentes dentro dela. E fez com que cada um rendesse elementos da convivência, elementos da atenção, elementos da generosidade, elementos da competência técnica. Elementos, muitas vezes, da própria tenacidade espiritual, do vigor interior, você tá entendendo? Então, não é... Não é uma opinião. O fato de você fazer um curso de desenvolvimento pessoal, é você sair de lá energizado. Você sair de lá animado. Você sair de lá empolgado. Você sair de lá motivado. Olha uma opinião. Motivação é um dos elementos, um dos elementos, até remotamente distantes, mas importantes sob certo aspecto pra algum negócio prosperar. Uma parte do negócio não prospera com motivação, porra. Sabe quantas vezes eu acordei na minha vida desmotivado pra atender no consultório? Talvez 80%. Porque eu sou uma pessoa que tem sono de manhã. Eu não consigo encontrar motivação. Aquela motivação energética do... Oh, acordei pra vencer, eu sou... Né, eu sou... Eu comi um sucrilho, skellogs. Agora eu sou um tigre, eu vou vencer na vida. Eu não sou assim de manhã. De manhã, sim, eu acordo porque não tem jeito. Sabe quantas vezes eu fui para o consultório com motivação? Talvez 20% das vezes. Talvez eu tenha sido o médico mais jovem, clínico, a prosperar no Rio de Janeiro, bem. Eu já te falei, conté, que o meu consultório médico... Era um clínico, não era um cirurgião, então não tem procedimento. O meu consultório clínico, com dois anos de determinada residência, estava tirando 150 mil por mês no consultório. Isso lá atrás. Sabe quanto de motivação eu tinha? Essa motivação que vocês vão buscar nesses cursos motivacionais. Ah! Sabe quanto de motivação eu tinha pra fazer aquilo? Sei lá, 20% das vezes eu tinha motivação, alguma motivação. A maior parte das vezes eu tinha sono. Sono. Ponto. Era o que eu tinha. Né? Então entenda que motivação não é um elemento determinante para nada. No teu sucesso. Você tá entendendo? É meio difícil, é meio difícil ouvir isso. Essa motivação, foda-se. Então tem que ter motivação, tem que ter compromisso e responsabilidade. Você tem que conseguir reunir esses elementos que parecem elementos dispersos, parecem elementos que não tem a ver um com o outro. Né? Quando você consegue reunir elementos da convivência, da atenção, né? Da boa vontade, da espiritualidade, porra... Caralho! Ah! A vida começa... Você começa a conseguir conquistar alguma coisa que você queria. Só que pra você fazer isso, meu filho, você conseguir olhar pra cara dos filhos da puta que conseguiram fazer alguma coisa na vida com alguma reverência e humildade. Você tem que olhar pra cara dos caras que fizeram. Olhar pra vida dos caras que fizeram com reverência e humildade, você tá entendendo? Aí você olha lá e fala assim, hum, tá, não é tão fácil quanto eu achei que fosse ser. Não é só motivação, né? Muitas vezes é, né, assim, palestra motivacional, foda-se. Eu prefiro palestra irritacional. É muito melhor que palestra motivacional. Deixa eu te irritar que vai funcionar melhor. Te motivar, meu filho, isso aí não funciona, entendeu? É muito melhor assim uma palestra irritacional que uma palestra motivacional. Então foda-se ter motivação no ano de manhã. Caguei pra tua motivação matinal. Foda-se a motivação matinal. Tem que ter compromisso e responsabilidade, porra. É isso que você tem que ter, ô, seu animal. Você tá entendendo? Compromisso e responsabilidade e não começar a achar, não preciso saber uma coisa. Se você souber uma coisa, você vai ser um ótimo empregado. É o que você vai ser. Ou seja, uma coisa. Você ser um ótimo empregado, porra. E às vezes é isso que você tem que ser na vida mesmo. Acabou. Às vezes é muito bom mesmo. Ah, não, você que deu uma coisa muito bem, não quero fazer várias, então. Ah, que legal. Então você vai oferecer seu serviço pra alguém que consiga gerenciar múltiplos talentos. Entender e gerenciar múltiplos talentos. Porra, é simples, né? Não é tão difícil de entender isso. Então o problema é esse. É o pessoal começar a querer desejar uma instalação na vida que não é própria dele. Que ele não tem atenção, não tem disciplina, não quer. Né? Porra. Coisa mais simples. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.